Seu jogo acabou e o baile começou Cê vai lembrar de mim, uma boa menina faz É sim! Cansei da sua cara e do que você fala Desculpa, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, se você é fã do Elgato, certamente você viu um dos últimos vídeos que ele postou aí Que ele conseguiu subir em cima de uma árvore, né? E aí eu fiquei curiosa, será que eu vou conseguir fazer igual? Será? Será que eu vou conseguir? Então a gente vai ver aqui o momento exato que ele faz essa proeza E depois a gente vai fazer igual, beleza? Então se bora Ela acha que ela tem que fazer a mesma coisa, tem que engordar Meu netinho tá muito magro, vou fazer um bolo pra você Você vai jogar bola, na hora que você volta Nossa, meu filho, você já gastou um monte de energia A avó vai fazer mais bolo pra você comer Você não quer bolo? Não, a avó vai fazer bolo Não, a avó vai precisar Vai lá fazer bolo de milho Adoro É agora Ela faz o que? Ela não só te dá o bolo, como ela traz a vasilha cheia de trigo Porque aí você bate o ovo com trigo, açúcar, é uma delícia que ela misturia A massa do bolo Ela traz a massa do bolo pra você Lá vai o gato, voou em cima da árvore Igual um pombo, ó o corvo Vocês viram que foi total cagada? Vocês vão notar o jeito que ele fala? Que não foi intencional Mas tipo assim, já que ele caiu ali mesmo Ele tentou fazer as mitadas dele dali mesmo Entendeu? Então, cara, ficou muito legal Muito, muito, muito legal E a gente vai tentar fazer igual Vamos ver quantos que ele matou daqui de cima Vambora Mas que bonitinho, né, gente? Trepada em cima da árvore Olha isso Traz o bolo pra você, tá ligado? Eu cai em cima da árvore, mano Puta merda, essa chupetinha tava boa Olha isso aqui, véi Aí você pula e morre Deixa eu ver se eu boto um gelo lá embaixo Tô querendo pular naquela antena, mas deixa eu ver se tem alguém Opa, tá aqui Tentou sobre capa, não foi Vinte e quatro, recurso a mira Opa, daqui de cima parece que é a boga Mira, não recurso direito Tentou sobre capa Vinte e tremei Libera dano Vem Ah, bom Ah, boba, moço Cuidado que explode Ele não tá aqui Parece que ele acelerou Agora se elebera dano Morreu Mano, muito bom Já tá chegando outro lado Quem tava na minha live no dia que eu ganhei essa dancinha A dança se chama, literalmente Se você nunca tiver visto Vai lá na abazinha de coleção Lá onde tem os emotes E olha o nome dessa dança Literalmente é a dança do diabo Ou é do satanás É você, satanás É um desses dois Eu acho que é a dança do diabo Na hora que eu vi aquilo Eu falei O quê? Ai, me deu um medinho, sabe? Eu nunca nem equipei essa dancinha Nunca nem usei, véi Eu fiquei com muito medo Sério Acho que é A música tinha que ter áudio Ó, anda por aqui Libera a dana Que a venta é senha Que a venta é senha Que a venta é senha É com mais venta é senha É com a bomba, moço A bombinha Agora ele vai correr Tensou subir capa no fó A dança do caminhão Misericórdia Se a sua avó Sua mãe vê esse vídeo Ela já vai falar Tira daí Que você não vem Tem mais uma anda por aqui Que isso Eu tô matando muito Em cima da Mano, já foi 3 quilos Trepado em cima da árvore Muito top Mira padrão Essas horas é muito top Porque é bem fácil Achar os inimigos De cima com mira padrão Ai, ai Quem é que mata na árvore? Eu não sei A cobra? Pode ser que Ele cobra Ó, a lancinha Ele cobra Isso aí Ele cobra Lueca Será que vai aparecer outro? Três? Quem foi? Uma brita lueca Parando em cobra Eu odeio cobras, cara Eu tenho um pavô de cobra Eu tenho uma fobia Quando eu abro o olho Quando eu abro o olho à noite Eu acredito que estou vendo coisas Eu levanto Eu saio correndo Eu não tô falando que é tipo assim Porque à noite as coisas se transformam Não é verdade? Inclusive as pessoas Tem pessoas que à noite se transformam E começam a pedir nudes pra você Mas as pessoas à noite Quando você abre o olho Você olha Por exemplo Uma madeira Você acha que aquela madeira Tá ligado? Porque assim Vou explicar pra você O nosso cérebro Ele O meu cérebro Tá tentando entender O que ele tá querendo dizer Mas enfim Eu já sei que o cérebro do Elgato É muito normal Então Ele reconhece padrão Tá ligado? O nosso cérebro Ele gosta de dar sentido às coisas Por exemplo Se a sua vida perder sentido Você não vai querer mais de ver Ele caiu sem querer Aproveitou a situação Matou três Daí de cima Só o filezinho E o que agora a gente vai fazer? O que? O que? Não sei Tentar fazer igual Vamos ver se nós consegue matar Pelo menos um Primeiro de tudo Vamos ver se nós consegue Cair em cima da árvore Então vambora Vou cair logo aqui No cemitério Que é onde tem A plataforma que ele usou Pra cair essa da árvore Greviar No caso Caraca Vai demorar eu chegar lá Mas vamos lá Vamos direto ao objetivo Não vou nem lutear Quer dizer Eu tenho que lutear né Porque eu tenho que pegar a arma Não tem como Eu tenho que lutear Vamos logo pro objetivo Eu já peguei uma arma Peguei o colete 1 Então eu vou pro objetivo logo Ok 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 Agora a gente vai olhar a foto ali Por favor não tenha Ninguém Tô olhando a foto aqui Vamos tentar fazer Do mesmo jeito Ele joga no celular Então é mais complicado Vou tentar fazer igual Ajustar A altura Igual Cara Eu acho que tá igual Um pouquinho Mas Mano Eu vou levar um HS aqui Que não tá nem escrito Eu acho Ó Tem um cara Beijado Para ali Ele não me viu Viu Ele me viu Ele vai me atirar Tá Foi Primeira tentativa Meu Deus Eu não vou conseguir Errou Cara Eu passei Longe Longe Gente Pra mim Que eu fiz igualzinho Véio Ah Filho Dua Mãe Vai daqui Capiroto Sai Nojento Tem outro Cara ali No gelo Ou é impressão Minha Eu vou aqui Lutear Vai aparecer Outro Cara Aqui Enfim Pegamos uns Negócios Melhor E a gente Vai lá De novo Eu vou lá De novo Porque eu sou Insistente Eu sou Persistente Eu vou lá De novo Vamos lá A gente vai Só abaixar A gente vai Só abaixar Fui Ai meu Deus Do céu Será que eu Conseguei Por que eu Estou errando Aqui Pera Vou tentar De novo Mais pra Esquerda Mais pra Abaixo não vai dar não vai dar não baixo demais e baixo demais igual mãe vai ser igual não sei se tem alguma diferença o cpc o gás está vindo errou muito o gás está vindo o gás está vindo perna vamos olhar mais uma vez agora todo mundo já foi embora porque aqui tá o dedo gás mas não interessa a gente conseguiu trepamos trepando na árvore trepando na árvore clã tão trepado na árvore mas agora todo mundo já foi embora clã já foi todo mundo porque eu vou morrer não tem como porque todo mundo já foi embora já porque tem gás clã mas eu consegui tá deixa eu olhar os botão que eu tô apertando para não apertar botão errado vamos entrar no trono e vamos esperar o gás matar a gente porque é tipo né antes disso vamos fazer um showzinho aqui em cima vai vem com o bumbum tantam vai mexe o bumbum tantam vai mexe o bumbum tantam eu estou aqui em cima e morrendo para gás estou mas eu consegui o primeiro objetivo alcançado subir em cima da árvore trepar em cima da árvore beleza concluído com sucesso a gente vai tentar de novo né porque a gente aprendeu a gente vai tentar de novo só que dessa vez outra partida para ser mais rápido então vamos embora por favor ninguém me veja nessa mormota aqui não por favor beleza eu acho que tá mais ou menos não tô se eu tô se eu tô se não vai dar consegui gente minha primeira vítima acho que visualiza ai acho que visualiza minha primeira vítima clã tem um cara dentro da casa ali velho será que consegue me acertar daqui o cara tá cooperando mano da casa eu consigo jogar gelo aqui em cima não tem como né mano o cara vazou cadê ele cadê ele velho bota a cabecinha bota ele tá mandando o que que esse cara tá fazendo com o peru na classe me explica beleza vamos continuar observando beleza a gente pelo menos tirou aqui uns 30 40 de dano uns 45 de dano aqui de cima já conta ou aí já conta tem uma granada só e aí vamos lá vamos esperar de tocar aqui a minha a minha a minha coisa tá aqui clã a minha a minha pantera ó deixa o like deixa o like deixa o like ela tá esperando o seu like ficar de tocar aqui esperando trepado na árvore mano se aparecer um cara que me deu um capo mano eu vou eu vou chorar muito cadê aquele cara que tava ali velho cadê ele vai padrão acha alguma coisa padrão vai mano eu tô com tanto medo de levar um capo aqui e a safe não fechou aqui assim fechou hoje de novo eu vou ficar aqui até ela até a safe fechado pode ser que que alguém corra né tipo vai que o cara tá passando correndo duas horas depois Deus o gás tá chegando o cara dali vazou cagão cagão e não tem mais ninguém aqui velho não tem mais ninguém clã quando todo mundo vazou tipo não tem ninguém que mais ah meu deus do céu é gente é isso aí tá clã porque a safe vai matar mas eu estou muito feliz tá porque eu consegui subir em cima da árvore consegui trepar mais cima da árvore consegui deu certo conseguimos o nosso experimento deu certo tá da próxima eu espero eu espero que apareça caras né tem dois cara me assistindo mano ai deixa eu fazer uma gracinha aqui pra eles tem dois cara me assistindo aqui eles devem tá tipo meu deus que que essa louca tá fazendo então tá bom clã deixa o like nesse vídeo aí e deixa aí nos comentários também se você tentou fazer isso se deu certo se você matou muito muito assim sabe daí de cima da árvore tá bom cheiro na bela do zói eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau vai beca bambam tantam vai beca bambam tantam vai beca bambam tantam ai vambora jogou uma granadinha minha que bonitinho e aonde que a gente vai conseguir colocar ai vamos ver agora eu vou de ver vai beca bambam tantam 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 vai beca bambam tantam